Eu gostaria de agradecer a todos os companheiros do Filho Militantes que têm tido a coragem e a ousadia de se opor a essa mídia atribulenta e aos abusos e absurdos dos quais têm sido vítimas, companheiros valiosos nossos. E esse evento é só mais um. A nossa ideia, inclusive, é propagar eventos como esse em todo o território nacional. Nós temos viajado, conversado com um grande número de pessoas que estão dispostas, assim como a gente, a fazer uma reflexão crítica sobre tudo isso. A nossa tarefa, de fato, é uma tarefa bastante alta. Eu tive o prazer e o desprazer de acompanhar esse processo desde o início. A alegria de conviver com colegas com quem eu já convivi na PUC e pude aprender muito de ponto de vista técnico, o colega Rodrigo, que é advogado no companheiro José Dirceu, entre outros tantos, e posso dizer para vocês com toda a franqueza. Nós vivemos momentos de muita perplexidade, coisas que a gente achava que, do ponto de vista das hipóteses, jamais vão se materializar, se materializaram sem que ninguém se manifestasse. E agora, talvez, as pessoas comecem a se manifestar porque estejam enxergando que o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Se vale para a gente, tem que valer para todo mundo. E vou passar, então, para o companheiro Raimundo, que é editor do Retratos do Brasil, tem feito um trabalho fantástico na tentativa de propagar a verdade dos fatos. Eu afirmo aqui com toda a convicção. São três mentiras. São três mentiras. Estou falando, sei que está sendo gravado, sou maior, até bem maior, não no tamanho, mas na idade, tenho 73 anos, bem mais que Barbosa. E estou falando isso, se for necessário, responder o dever do fórum. A primeira mentira. Ele diz que a Comissão de Controle Interno da Câmara condenou o João Paulo Cunha. Isso é mentira por quê? O João Paulo Cunha foi a pessoa que pediu que a Comissão pediu ao Severino Cavalcante, que era o presidente da Câmara, que pedisse ao TCU a investigação. O Severino não pediu só a investigação do TCU. Ele encaminhou para um subordinado, o seu, Alexi Souza, o pedido de fazer a investigação. O Alexi Souza estava indicado pelo Severino para ser o presidente da Comissão de Controle Interno da Câmara. O Alexi Souza fez um relatório que assinou sozinho. O Alexi Souza não chegou a ser empossado chefe da Comissão porque para ser empossado ele precisa ser indicado pelo colegiado da direção da Câmara. E quando o Severino caiu, caiu também o Alexi. Então não existe uma decisão colegiada da Comissão de Controle Interno da Câmara condenando o João Paulo Cunha. Isso é mentira do ministro João Paulo Cunha. Segunda, ele diz que a Comissão de Controle Externo do Tribunal de Contas da União condenou o João Paulo Cunha. Não é verdade também. A Comissão de Controle Externo da Câmara enviou um dos seus times, são vários, o TCU cuida de vários, da supervisão de vários jovens. Mandou uma comissão lá. Essa comissão pegou o relatório do Alexi Souza e, de certa maneira, o relatório dessa comissão enviado para o TCU é basicamente o relatório do Alexi Souza. Esse relatório foi pego, é uma das comissões de sindicato externo do TCU. Foi remendado pela comissão do TCU, depois de mais cerca de dois anos, foi ao pleno do TCU que absolveu o João Paulo Cunha. Terceiro, ele diz que o colegiado de órgãos da Polícia Federal condenou o João Paulo Cunha. Isso é a mais deslavada de todas as mentiras. Vou me limitar, então, a fazer uma análise técnica dos principais pontos desse grande espetáculo que foi a ação penal 470. É muito estranho que esse caso tenha sido desenvolvida no Supremo Tribunal Federal, com 40 acusados, sendo que a maioria deles não tinha, foram privilegiados, não deveria ter sido julgado lá e, com isso, não tiveram a possibilidade de duplo grau de jurisdição, que o direito é segurado por qualquer norma de direitos internacionais, você tem que ser julgado, tem que ter a possibilidade de recorrer a um outro tribunal, para ter o seu cargo trabalhado. 40 pessoas em um único processo criminal, é óbvio que isso não ia dar certo. Muita gente, vira uma confusão. Não há o menor sentido em se vincular no mesmo processo a sócia do publicitário Duda Mendonça, a secretária do Marco Valério, o assessor parlamentar de determinado deputado, o amigo José Dirceu, o ministro da Casa Civil. Esse caso poderia muito bem ser desmembrado e julgado àqueles que não tinham foro privilegiado nas circunstâncias inferiores e permanecido no Supremo apenas para aqueles que tinham a condição de parlamentar. Com relação a essa imensa plateia que teve a ação penal com a 170, se você perguntarem para qualquer jurista de fora do Brasil, se eles já viram uma ação penal ser julgada com transmissão ao vivo o tempo inteiro pela imprensa, eles não vão acreditar. Porque eu tenho conhecimento só do Brasil que isso acontece. E só neste caso, só nas ações penais no Supremo Tribunal Federal. O ministro do Estado de Mello, que é o mais experiente de todo o Supremo, disse que nunca passou por uma pressão, nunca viu na história do tribunal uma pressão semelhante. Eu pergunto, isso afeta ou não afeta o julgamento? Houve, sem dúvida nenhuma, uma grave violação de direitos de defesa na ação penal com a 170. Como? A defesa teve o direito de arrolar testemunhas. Nós indicamos testemunhas, pedimos a produção de prova e essa prova foi feita. A violação não está no fato da defesa poder ou não produzir a prova, mas sim na circunstância que essa prova não foi analisada ou foi analisada de uma forma completamente anômoda. O que o Supremo fez nesse julgamento de uma forma muito clara? Não apenas colocou no mesmo patamar o depoimento de CPI, o depoimento de delegacia de polícia, como muitas vezes, deu uma importância maior a esses depoimentos que foram produzidos sem defesa, do que aos testemunhas que foram colhidos no fórum com a garantia da defesa com a presença do advogado. Vamos agora só fazer as homenagens? Eu ia pedir a gentileza de a Gabi auxiliar. Eu queria pedir aqui para que nós recebêssemos em pé, com muita alegria, a companheira Mônica Valente. Nesse ato aqui nós vamos homenagear o companheiro Delúvio, que ele receba o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso calor. Queria também chamar, enfim, para receber a nossa homenagem, a companheira Maria Alice, que sintetiza muito da luta do companheiro Zé Dirceu, nosso grande comandante, nosso eterno comandante, que ele também receba aqui o nosso carinho. E também gostaria de chamar aqui a companheira Miru, o companheiro Ronan, para receber aqui o nosso abraço para o companheiro Genuíno, que ele possa receber o nosso reconhecimento. Miru, o companheiro Ronan, Mônica, Maria Alice, queria dizer para vocês, realmente, o momento é de muita emoção, mas vocês têm a sorte de conviver com companheiros muito valorosos, vocês, em especial, que são filhos, devem ter uma alegria muito grande de poder acordar e dormir bebendo da fonte. Então, recebam, sinceramente, aqui o nosso aplauso, o nosso reconhecimento. Vocês não estão sozinhos, podem apostar que não estão sozinhos, nem poderiam estar sozinhos. Nós devemos muito do que nós estamos vivendo hoje no país a cada um de vocês, pelas tardes perdidas, como esposas, companheiras, valorosas, militantes, enfim, assessoras e amigas e filhos, pelas tardes inúmeras que se perderam nas batalhas que a gente travou aqui. Então, recebam o nosso aplauso, o nosso carinho, o nosso reconhecimento. Sinceramente, nós temos que nos curvar a vocês. Com muita alegria, a gente quer fazer esse registro. Nós não vamos nos omitir, nós estamos juntos. Isso é muito importante de ser dito. Enfim. Aplausos 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 Aplausos